Fala, me fala como é que a gente começa. Caraca, o que o Jack faz é muito boa, não sei. Pode começar? O André vai me f*** dentro dessa edição, certeza. Deixa eu dar 30 caras, cara. Esse eu não posso vacilar. Silêncio, estúdio. Estamos gravando já. Mais um SBR na área e mais um vídeo de unboxing duplo, dessa vez falando do futuro do Air. Você começa? Começo. Esse aqui já é um velho conhecido pessoal, foi lançado ano passado em pleno Air Max Day e fez parte da trinca de lançamentos que tinham modelos Air Max assinados por Hiroshi Fujiwara, Tinker Hatfield e Mark Parker. Qual o nome dele? Air Max LD Zero. Esse ano ganhou pré-nome Air Max, ano passado era só LD Zero, LD Zero H. De Hiroshi, né? Esse ano virou Air Max LD Zero. Qual a história dele, Jair? Bom, Hiroshi Fujiwara é o H, da sigla HTM, e HTM na verdade é uma sigla que sinaliza os produtos mais inovadores da Nike. Então ela é usada pra introduzir novidades e inovações no mercado, e foi assim que o LD Zero foi introduzido no mercado no ano passado. Hiroshi Fujiwara, pra quem não sabe, é um designer japonês, ele tinha uma marca de roupa chamada Gurenath, e hoje ele toca um estúdio de design chamado Fragment Design, que também é responsável por um monte de colaboração com a Nike, e diversas outras marcas. O Hiroshi trabalha com a Nike desde o início dos anos 2000, ele é conhecido por ser fã de modelos de corrida, na época que a Nike ainda chamava Blue Ribbon Sports, e aqui ele juntou o cabedal do Boston com o celular do Air Max 2014. Aí eu acho que valia fazer uma observação sobre o que é esse Boston, que é um Nike bem desconhecido do começo dos anos 70, e o modelo que veio logo depois dele é o LD 1000, que é um pouco mais conhecido, a Nike inclusive já trouxe esse cabedal junto com a sala do Roshi, desse LD 1000, que esse tênis aqui tira essa silhueta LD Zero, então é como se fosse o LD antes do LD 1000. Ele vem de uma fase, na verdade, que a Nike tava usando muito o seu lado do Roshi, colocando cabedal de um monte de runner obscuro, que no caso ele fez o, como tá, né, trocou o seu lado. Bom, falando do tênis, ele tem um cabedal de mesh, sushi aqui é de Nubuki, painel traseiro de suede, celular transparente e aqui um translúcido preto. Comparando com o LD Zero do ano passado, acho que a diferença maior fica com o do material do cabedal, que aqui é um nylon e aqui tem um mesh. E aí tem a inscrição do seu lado, que aqui traz um Max Air, sendo que no ano passado tinha uma sigla aqui que sinalizou um monte de colaboração do Roshi Fujiwara com a Nike. Palmilha, que se analisava uma edição com assinatura HTM. Fiqueta da língua, aqui tem a mesma inscrição da Palmilha. E acho que uma coisa legal de falar é que na campanha inteira tá sendo usada a versão toda branca, mas também vai chegar essa versão toda preta, que é o que veio pra gente fazer o unboxing. Bom, o Air Max LD Zero vai ser lançado em pleno Air Max Day no dia 26 de março no Nike.com e revendedores autorizados por R$ 699,90. E aí, além da versão preta, vai ter a versão branca. Branca, que é a da campanha. Que aparece na campanha. Isso aí. Bom, então a gente chega no capítulo final dessa jornada do mês do Air Max, que na verdade é o Air Max Day, que esse ano acabou virando um Air Max mês. É um tênis bem especial, que de fato fala sobre o futuro, fala sobre os próximos capítulos dessa família de tênis pra corridas mais conhecidos da Nike. Começa pela caixa, uma caixa branca bem especial, com sushi prata, com efeito meio furta-cor. A caixa já entrega do que a gente tá falando, o Vapor Max. Um tênis que já era conhecido desde o ano passado, né? Teve o Innovation Summit. Que foi até o que a Nike apresentou, o Hyper Adapt, aquele tênis que amarrar sozinho. Então é um evento de inovação, onde a Nike fala sobre tudo de mais moderno que ela tem desenvolvido e que vai jogar no mercado nos próximos meses. Foi lá que a gente viu o Vapor Max, que na verdade é uma evolução dessa família de ar visível. Durante essa jornada inteira a gente falou muito de 30 anos de Air Max 1, de 1987. E acho que ficou faltando falar um pouquinho de 1977, que é quando nasceu de fato toda essa história de Air. Quando um engenheiro da NASA, chamado Frank Rudy, levou essa tecnologia de inserir ar na entressola dos tênis pra Nike. E a Nike acabou usando no AirTay Wind, lá o primeiro tênis, tinha ar na sua entressola. E aí a gente dá um salto de 10 anos, o Tinker Hatfield faz aquela janela na entressola do Air Max 1 e deixa visível a cápsula de ar. E essa cápsula, vocês vão ver aí uma imagem de cobertura que mostra a evolução dela. Ela nasceu no calcanhar dos tênis e ela foi evoluindo. Ela foi evoluindo pra parte da frente até tomar toda a entressola no Air Max 360 em 2006, que era o primeiro que continha bem pouca espuma na entressola, era basicamente a unidade de ar visível de ponta a ponta na sola do tênis. O Vapor Max é uma evolução disso. Então a gente tem aqui ainda toda a unidade de ar se expandindo por toda a sola, só que dessa vez da forma mais flexível possível. Bom, vamos colocar aqui pra gente dar uma olhada em todos os detalhes do tênis, que é bem rico em detalhes. Bom, primeiro ele tem um visual bem agressivo, bem progressivo, na verdade, né? O cabedal de Flyknit, com os fios de Flywire fazendo às vezes de elemento de sustentação, de ajuste e também de passadores do cadastro. Essa versão, diferente do que muita gente tava falando, não é toda branca, né? Ela é cinza, bem clarinho. Branco aqui a gente tem o Swoosh e os fios de Flywire. Então, na caixa, oficialmente, ela é Pure Platinum e Wolf Grey. E acho que é legal falar que sempre que sai alguma coisa nova, um carro, um celular, o que seja, ele é sempre apresentado como o melhor produto X dos últimos tempos. E aí a Nike provavelmente fala que esse é o melhor Air Max de todos os tempos, e aqui, pelo menos pra mim, ele realmente parece ser o melhor Air Max já feito pela Nike. É, acho que é legal também falar do material de apresentação que eles divulgaram, vocês vão ver algumas imagens aí. A Nike, pela primeira vez, abriu as portas da fábrica que ela mantém lá em Beaverton, e que faz as unidades de ar. Ela divulgou alguns números bem interessantes, como o que diz que já foram 3.5 bilhões de unidades de ar visível, fabricada desde 1987, quando ela começou toda essa história da saga da família Air Max, e que 90% dos resíduos produzidos nessa fábrica são reciclados ou reusados. É, uma outra coisa interessante é falar, diferente do que se imaginava e diferente do que acontecia desde o Air Max 360, o solado não é interiço, né? São várias partes, e eles comparam que tem tantas partes quanto um motor no processo de fabricação da sola do VaporMax. E outra coisa que dá pra notar de cara é que a cápsula de ar não tem nada dentro. As gerenciais anteriores tem uma espécie de enchimento nela, e aqui você só vê ar dentro da cápsula. É, então, esse aqui não tem borracha, não tem espuma, não tem nada. É só a unidade de ar visível, e eles falam que eles fizeram um estúdio pra realmente posicionar cada pedacinho dela onde fosse necessário o amortecimento. Então, é amortecimento com elasticidade, essa unidade de ar com um formato bem progressivo. Essas são as principais características do VaporMax, que vende no dia... 26 de março, em pleno Air Max Day, junto com o Air Max LD Zero. Somente, só que esse aqui, somente no Nike.com. Quantidades limitadas. Ao preço de R$ 999,90. A capacidade produtiva desse tênis ainda é bem pequena, então, quem quiser tem que correr pra garantir os seus pares. É isso? Isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí o seu joinha, deixar comentários, falar o que você quer ver aqui, assinar o canal e conferir toda terça, quinta e sábado desse mês de março, o SBR One, com conteúdo exclusivo do Major Air Max. É isso? Isso aí. Falou. É bom, acho que eu vou ficar sabendo aqui que sempre que um tênis tem a terminologia Vapor no seu nome, é porque ele é pelo menos 30% mais leve do que a sua versão anterior. Muita gente associa o nome Vapor às chuteiras, Mercurial Vapor, mas na verdade a Nike usa diversos produtos de diversas categorias, como tênis, skate e agora na corrida. Bom, o Air Max LD Zero vai ser vendido no Nike.com no dia 26 de janeiro, em pleno Air Max Day. Nossa. O que faz janeiro? Tá. E ele é um péssimo cantor. Ele apareceu no desfile de uma estilista coreana, que aí é melhor já me falar o nome dela, porque eu não sei... Você sabe como eu falo o nome dela direito, certo? Não. Não mesmo. Vai para os extras. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti